No vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês as três melhores cidades, na minha opinião, aqui do Distrito de Aveiro. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Porque diariamente eu recebo muitas mensagens dos nossos próprios inscritos informando que pretendem vir morar aqui nessa região de Aveiro, tá? Só que são um pouco indecisos, sem saber para qual cidade que vai, para qual cidade que seria mais interessante para se morar, né? Devido a ter trabalho, melhores condições de arrendamento e tudo mais. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês as três principais cidades, na minha opinião, que tem trabalho e ainda é possível conseguir arrendamento, tá? Porque todo mundo sabe que a crise dos arrendamentos, né? Cada dia estão mais escassos, realmente está acontecendo. Então, dentre essas três que eu vou informar aqui para vocês, são algumas do que a gente ainda procurando na OLX, no custo justo, a gente ainda consegue encontrar alguma coisa para alugar. E são cidades que têm muita indústria, tá? Então, consequentemente, muitas oportunidades de trabalho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Muitas pessoas ficam focadas apenas nessa região aqui onde a gente mora. Porém, tem várias outras cidades aqui no Distrito de Aveiro, com mais infraestrutura, que é uma boa localidade também para se viver. Então, o intuito desse vídeo é trazer para vocês apenas três cidades, que são no Distrito de Aveiro e que também dá para você iniciar ali a sua nova vida, tá? Porque, às vezes, as pessoas não conhecem, não sabem se são boas e acaba vindo todo mundo para o mesmo lugar. E não, pessoal. Tem várias outras cidades para vocês conhecerem que dá, sim, para vocês morarem muito bem. Gostaria de ressaltar para vocês que, se vocês pensam em morar no interior e, consequentemente, trabalhar em fábrica, conseguir um arrendamento mais em conta, você precisa comprar um carro logo de início, pessoal. Carro aqui não é luxo, é mesmo uma necessidade, porque você vai precisar de carro para poder ir para a zona industrial, porque a zona industrial, na maioria das vezes, não é próxima ali à localidade, né? Às residências. Então, é mesmo numa área que você precisa de carro para poder chegar. Para você ir no mercado, você precisa de carro para tudo. Então, se você for para o interior, você precisa comprar um carro. Se você não for para Porto ou se você não for para Lisboa, precisa de um carro. Merciléia, mas no interior não tem transporte público? O transporte público do interior é o comboio, pessoal. E o comboio pode entrar em greve, comboio é só de hora em hora, às vezes não para próximo à área industrial, que é quase sempre. Então, assim, não dá para você ficar a merced do comboio, precisa mesmo ter um carro. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque carro aqui não é caro, tá? Com 600, 700 euros, você consegue comprar um carro. É claro que você não vai comprar o carro do ano, mas você vai comprar um carro que dá para levar você para o trabalho. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao assunto. A primeira cidade que eu acho interessante para vocês morarem aqui em Portugal, no distrito de Aveiro, é a cidade de Águeda. A cidade de Águeda é bem conhecida na rota do turismo aqui em Portugal, principalmente por ser conhecida como a cidade dos guarda-chuvas coloridos, tá? Também é conhecida como a cidade do maior Pai Natal do mundo. É conhecida também por ter vários festejos, né, no decorrer do ano. Como, por exemplo, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, está a decorrer o Agita Águeda, tá? Com vários festejos, vários artistas conhecidos. Então, assim, ela é uma cidade muito movimentada. Então, assim, para o pessoal mais jovem, né, para o pessoal que não quer ir tanto para uma cidade muito pacata, a região de Águeda é uma região muito boa nesse quesito, tá? A gente, por exemplo, a gente sai daqui e vai lá para a Águeda porque sempre tem essas programações que dá para você aproveitar bastante. E, além disso, ainda tem uma enorme zona industrial, tá, pessoal? Então, a zona de Águeda, ela abriga muitas fábricas que, consequentemente, geram muitos trabalhos. Só para vocês terem noção, dessas três cidades que eu vou falar aqui para vocês hoje, Águeda seria uma das cidades que eu mudaria sem pensar duas vezes, tá? Porque, realmente, quem conhece sabe, lá é muito bom, muito receptivo. A próxima cidade que eu vim indicar aqui para vocês é a cidade de Cerver do Volga. Provavelmente, vocês ainda não ouviram esse nome, tá? Porque ela é muito pouco falada mesmo. Por não ser tão falada, não é tão conhecida. Então, consequentemente, você ainda consegue achar ali um arrendamento mais em conta. Quando eu falo isso, eu não estou falando que vai ser fácil. Por exemplo, você vai abrir o LX da Vida e já vai ter lá anúncios. Não, estou falando que se você for com o seu carro procurar e achar, os arrendamentos são mais em conta do que nessas outras localidades, por conta de ainda não ser tão conhecida assim. Muitas pessoas não saberem da sua existência, né? Saber que é uma zona muito boa. Cerver do Volga fica a mais ou menos 37 quilômetros do centro de Aveiro, tá? Possui também zona industrial, assim como quase todas as cidades do distrito de Aveiro. E ela possui mais ou menos um pouco mais de 12 mil habitantes, tá? E é uma cidade muito aconchegante. E a última cidade que eu vim trazer aqui pra vocês é Albergaria Avelha. Também não é tão conhecida assim, pelo menos eu não vejo falar tanto nessa cidade. Mas ela é muito conhecida pela sua zona industrial, tá? Então, se você pretende trabalhar em fábrica, essa é a cidade. Ela possui um pouco mais de 8 mil habitantes e fica a cerca de 23 quilômetros, mais ou menos, do centro de Aveiro, tá? Vale ressaltar que todas essas cidades que eu informei aqui pra vocês hoje possuem uma boa infraestrutura, tá? Então, você vai ter ali piscinas municipais, você vai ter zeus, cine e teatros, tem escola básica, escola secundária, infantários. Então, assim, tem de tudo. Quando eu me refiro ao termo interior, né, interior de Portugal, interior de Aveiro, é porque não é o centro, tá? Mas não é porque, não significa que aquele lugar não tem nada. Não, é porque aquele lugar não é o centro de Aveiro, por exemplo. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessas três cidades aqui do Distrito de Aveiro. Comenta se você já morou lá ou mora, ou até mesmo já passou por lá, o que vocês acharam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários também. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.